Não há ego. O ego é a razão por por que há sofrimento. Todos vocês amigos da Brasília já ouviram a Eunice e a Shuddha com muito amor. E por isso, nós estamos muito apreciados quando fazemos os namaskars para o Eterno dentro de nós. E essa atenção para ouvir o Shuddha e a Eunice, nós oferecemos nossas profundas reverências a todos vocês. Então, nós agora estamos ouvindo algo. Eunice, eu posso perguntar o que significa quando ele faz assim. O que significa isso? O que significa isso? O que significa isso? Sim. O que significa abrir as mãos, Significa ativitação, ativitação e ativitação, você vê? E quando você as fechar, para este momento, não ativita, não ativita. Se liberando de ter apego ou aversão para qualquer coisa. E os olhos são as janelas para a alma, então você se conecta com os olhos da pessoa. A cabeça e o nariz são o ego. Então, quanto mais você se levanta, você vai no ego. Então, quanto mais você levanta, sabe com quem você está falando, aí eu levanto. Mas quando você desce, assim, mas quando você põe suas mãos juntas e você faz essa reverência, você está conectando com o puro e eterno na outra pessoa. Nesse momento, você está conectando com aquele puro e eterno que está dentro da outra pessoa. e você, em vez de dizer namaste, eu estou encerrando a cabeça, você diz jai-sat-chit-anand. Então, ao invés de dizer namaste, ele também pode ser dito, mas aqui a gente diz jai-sat-chit-anand. Que quer dizer, a consciência do eterno é a segurança. Mas o que você dizer? A consciência do eterno é a segurança. Que quer dizer, a consciência do eterno é a segurança. Mesmo que você não tenha ouvido o Gnan Vidhi, você pode sentir a Nele. Sim, eu sei que você já tem. Mas para aqueles que não tiveram, mesmo que você não recebeu o Gnan Vidhi, que não recebeu o Gnan Vidhi, isso ajuda vocês. Eu vou fechar o meu atingimento e aversão, negatividade. Positivo, negativo, fechado. Eu estou surrendendo o meu ego para a alma pura dentro de você, não para você, não para o Gassiella. Você está falando o seu corpo de Gassiella, Daniela, Elayme. Então, a conexão de alma pura para alma pura é uma ameaça. a conexão de alma pura para alma pura é uma aventura. Para a conexão de alma pura para alma pura. A conexão de alma pura é uma ameaça. Porque meu ego aparece e o seu ego aparece. Então, se você realmente quer se conectar com os seres humanos e amigos na Brasília, comece com esse mantra, você diz, Jai Sat Chitana, Jai Sat Chitana. Você não precisa esperar para o Nanvidi acontecer, isso acontecerá, mas até então você pode se conectar, Jai Sat Chitana, Jai Sat Chitana, Jai Sat Chitana, Jai Sat Chitana. Então, os novos, se eles tiveram alguma pergunta, é isso que você tem. Se algum de vocês que são novos aqui tiveram alguma pergunta, alguma dúvida... Those who have not received the Nanvidi. Aqueles que ainda não passaram pela cerimônia do Nanvidi. Olha, a gente tem o website, inclusive nós temos aqui três livros que estão sendo colocados aqui, o preço de custo, os três, que querem 20 reais. Se alguém tiver interesse, é por este custo, que é o que nós pedimos para a gente, por gráfico e transporte, então a gente sugere que leia primeiro este, depois leia... Quem está com o Hyundai 2344? Entrou agora. Eu tenho. O que? O Prata. Acho que é o Hyundai. O que é o meu? É. Vem cá. Vem cá. Eu não sei. Eu estava sonhando aqui. Vem cá. É que meu filho resolveu. Acreditei em você. É. Então, se alguém tiver interesse, se alguém tiver interesse, a gente tem três livros. Porém, esses livros estão disponíveis no site gratuitamente. Isso aqui, eles estão disponíveis. Quem gosta de ter folheata, aqui está disponível. O preço de custo foi esse que ficou pra gente, seis, cinco e pouco mais frete. E, mas também eles estão disponíveis. Tudo está disponível no site do Dada Bagavan. Nós temos agora o br.dadabagavan.org, que é o site brasileiro. Não só esses livros estão disponíveis, como nós temos mais livros disponíveis. E é tudo gratuito. No site do Dada Bagavan, no Dada Organização, tem mantras, vídeos e livros em inglês, alemão, e espanhol, Gujarati, tudo lá é gratuito. Não há nem um curso. Mas não tem português. Hã? Não tem português. Tem, tem português. Só tem sete livros, oito livros em português. Só que saiu errado aqui, porque antes a gente estava usando um e depois aqui, que na realidade está no br.dadabagavan.org. Aí vocês podem baixar, tirar quantas cópias quiserem, mandar por e-mail, imprimir, fazer o que quiser. É tudo gratuito. Não tem, não tem. Mas quem tiver embeleço, então a gente tem os três por vinte reais. E o que é o preço? Porque se você tiver trocado, você pode pegar lá e deixar o dinheiro. Se não tiver trocado, daí fala pra mim, né? Se alguém quiser, pode pegar lá. Tem a cestinha que pode trocar. Não, não pode trocar isso. Não, não pode trocar o dinheiro. É. Você pode trocar isso. Se alguém quiser, pode pegar lá. Fica à vontade. E agora a gente vai ter um breakzinho aqui para... Você pode trocar isso agora. Você pode trocar isso agora? Você pode trocar isso agora? Sim. Sim, pode trocar isso agora? Você pode trocar isso agora?